Dorinha, muito obrigado por sua presença, eu fico muito, muito feliz. Só rapidamente, gente, eu sei que a gente já começou atrasado e tal, só falando um pouco sobre o processo criativo, realmente a obra foi inspirada numa peça que fizemos em São João do Sabugi, que nos levou em primeiro lugar na mostra teatral, não foi, Cláudia? Na mostra teatral de artes, que levou as crianças para se apresentar em Mãe d'Água, Patos, Caicó, Natal, foi a primeira vez que Crianças de Escolas Públicas de São João do Sabugi foi para um palco de teatro no Centro de Convenções em Ponta Negra, levando o nome do Seridó com essa peça, que era o Mágico de Oz, e que Cláudia, assim, foi mais do que uma revisora, mas foi quase que coautora mesmo desse projeto, a gente já teve trabalhos, artigos científicos que a gente apresentou em Fortaleza, no Conedu, Congresso Nacional de Educação, sobre a importância do letramento do teatro dentro desse processo de construção do letramento dentro do ensino fundamental. E isso é muito importante, gente, é muito importante, porque são obras que estão começando a surgir de escritores daqui. Nádia também está com o processo de um livro infantil, Adriana, que é secretária de Cultura, depois, se você quiser, eu gostaria até de fazer um pedido, eu sempre faço também a Marcelo, que coloque autores daqui nas escolas, isso aí é necessário, seja o pessoal da área estadual, privada, Douglas, Diego, mas se necessita mais a gente levar um pouco da nossa identidade, porque temos autores que são louvados lá fora, e por que não são louvados aqui dentro da nossa cidade? Então há essa necessidade da gente poder gritar para mostrar aos nossos artistas, porque, para nós, infelizmente, a cultura que nós temos aqui é a cultura de eventos, a cultura de evento social, de festas que venham aglomerado social, mas tipo um cinema local, um livro local, uma exposição de pintura local, infelizmente isso ainda é muito restrito. Nesse ano eu comecei a ensinar no Antônio Araújo, e eu tenho quase que 400 alunos, desde o Ensino Fundamental até a EJA lá, e uma das questões, no início das aulas de arte eu questionei, eu disse, gente, vocês conhecem algum artista de patos? Todos disseram que nenhum. Não, conheço não. Eu disse, gente, quando vocês saem, se dá para lanchar, vai um espetinho, não tem ninguém tocando violão, ah, tem, tem fulano que toca violão, e na artista? O adolescente não sabe reconhecer mais isso, porque às vezes os músicos, Sara, Cida, nosso amigo Léo, Bruno, Aline, são vistos apenas como quase que um playback, mesmo que esteja ao vivo, mas um playback de entretenimento, que está ali tocando, mas você nem nota, nem nota. Pensa que é uma music box, ah, toca ali Planeta de Cores, mas nem vale mais do que 150 reais numa noite de show, não é verdade? Então, isso precisa realmente ser mostrado dentro da sala de aula. Essa semana mesmo, eu estava trabalhando com eles, num sexto ano, lá no Antônio Araújo, e um dos alunos disse, professor, eu estou tão feliz em saber que o senhor é artista, porque o senhor fala tanto dos artistas de patos, por que o senhor não fala do senhor? Eu disse, não, calma, a gente vai, tem que mostrar também os outros até poder vocês, seria questão de muita vaidade, estar me expondo só, unicamente em relação a isso. mas, tipo, eles estão começando a reconhecer isso. E lá em São João do Saboji também não é diferente. Pedro Jó, foi nosso aluno, já passou de uns diversos artes lá também, né? Sabe como é o trabalho da gente lá. Elisa, né, que também é nossa parceira, professora de língua inglesa e portuguesa, que está fazendo também mestrado, que está aqui, que é de Vista Serrana, que também está desbravando lá o Rio Grande do Norte, né? Então, é isso, gente. Então, o processo criativo foi baseado nessa peça, foram seis meses de ilustração, não é fácil, a obra é barata justamente porque eu fui o bombril, né, da história. Diagramador, né, escrevi, graças a Deus eu tive a ajuda de Cláudia, que foi imensa, não é? Ilustrador, então faço essa parte da logística, por isso que a obra ainda é barata, né? Até conversando com Rafaela, que eu queria agradecer, Rafaela é um anjo aqui nessa livraria, nossa gerente. Rafa, dá um chão ali. Se quiser vir pra cá, fica bem-vinda, seja bem-vinda. Conversando, Rafaela até estava dizendo, não só ela, mas a antiga gerente dizia, não, porque você não coloca mais caro, porque os livros que vêm aqui de São Paulo, do Rio, geralmente são o triplo do preço do livro local que é vendido aqui. Mas eu disse, não, gente, eu faço todo esse material e meu prazer não é nem a questão da vendagem mesmo, que a gente faz literalmente, quase que é mais distribuição do que venda. Mas sim, né, Clarissa, é mostrar, é ter alguém que diga, olha, minha filha leu, eu li, eu gostei, eu achei isso interessante. Isso aí pra gente é valoroso enquanto escritor, enquanto artista, não é nada. A gente não pensa nem em relação ao valor. Pessoas pensavam isso aí, acho que a gente não... Tem coisas que vêm por isso, tem coisas que não têm esse valor nesse lugar, que é uma delas, porque está a relação de livro assim. Exato. É um valor que não tem que ser. É uma coisa que só quem faz sabe o quanto é extraordinário poder apresentar esse momento. É o meu prazer. Exato, exatamente. E só pra encerrar, gente, talvez esse ano ainda estarei lançando outro livro infantil chamado Gato Juan, que é baseado no meu gato que morreu no ano passado com quase 13 anos de idade, com 14 anos de idade, e que eu vivi um processo de luto, e eu gostaria de falar sobre essa questão do processo de luto, de perca do animal, de uma forma que uma criança possa compreender e que também terá músicas infantis. Eu estou me arriscando também nessa parte musical, fazendo trabalho, juntamente com um produto chamado Jonas David, que é lá de Joinville, em Santa Catarina. Não sei se eu vou ter coragem de colocar no livro, porque ninguém conhece, né? Me conhece nessa parte musical. Sara e Cida estão sendo as minhas coaches aí de orientação. Deuzilene, mais uma vez, eu aperreendo, Deuzilene, olha aqui, Deuzilene, dá para a criança escutar ou não? Deuzilene sempre me ajudando. Então, se tudo der certo, a gente vai estar lançando esse material lá para dezembro, nas próximas feiras de literatura, que a Nobel vai realizar também aqui, né? O espaço já está ficando pequeno, então é bom depois pensar em ampliar, a gente vai fazer um evento maior. Prestiginho pessoal, os escritores aqui, né? Nádia, levanta a mão, Larissa, né? Escritores aqui de Bates, Brim também quer, não é? Uma da... Entrou agora também na Academia de Letras Patoenses, né? Isso aí é um orgulho enorme para a gente. Marcelo já tem publicação. Cadê meu aluno de pedagogia que está escondido por aí? Teve que sair? Ah! Sim, ah! Então ele vai perder uma surpresinha que eu preparei para vocês. Queria que Cíntia, né? Por favor, trouxesse filhóis diretamente de São João do Sabogia para vocês degustar. Não sei se vai dar para todo mundo, gente, mas eu espero que vocês possam gostar, né? São os originais, não é? Eu sei que a maioria dos paraibanos não conhecem, né? Infelizmente, mas é muito comum lá no Rio Grande do Norte. Eu espero que vocês gostem. E é isso. Eu espero que curtam a obra, que comentem, se não gostar também, fale, pode falar, porque isso aí ajuda também no nosso crescimento. Muito obrigado pela presença de todos. Aplausos Aplausos Obrigada.